Na última década, a população carcerária feminina cresceu quase 200% nos presídios brasileiros. A maioria, ao contrário dos homens, recebe pouca ou nenhuma visita e está enquadrada no crime de tráfico de drogas. Cerca de 90% recebe atendimento na defensoria pública. Deuzelene, 40 anos, condenada a 18 anos por tentativa de homicídio. Foi um pânico, eu cheguei no primeiro dia, foi um pânico, porque assim, para quem é trabalhador que nunca puxou uma cadeia, você se desespera ao chegar no lugar daqui, né? Você vê tantas barbaridades de gente que você nunca conviveu. Eu venho de 15 em 15 dias, eu visito a minha amiga há 7 meses, eu acho que é um inferno para elas, elas são gente, elas não são bicho. O Brasil tem hoje cerca de 600 mil presos, desses quase 38 mil são mulheres. E esse número aumenta a cada ano. De 2005 a 2014, a população carcerária feminina passou de 12.925 para mais de 37 mil, um crescimento de quase 200%. O aumento significativo se reflete na superlotação dos presídios femininos, que apresentam um déficit superior a 9 mil vagas. O estado de São Paulo tem o maior número de detentas, com pouco mais de 14.800 mulheres. Mas na comparação com o total de presos por estado, o Rio de Janeiro aparece em primeiro lugar, pois concentra 10,5% da população prisional feminina. Em todo o país, o perfil das mulheres presas é semelhante. Metade são jovens e tem entre 18 e 29 anos. 68% são negras. Ali é a porta de entrada do presídio feminino do Distrito Federal, mais conhecido como Colmeia. O tráfico de drogas foi a principal motivação que levou muitas mulheres a percorrerem o caminho do encarceramento. No país, mais de 63% dos crimes cometidos por mulheres estão associados ao tráfico. Ela foi presa numa praça com droga, com vários de menores, com vários meninos, que todo mundo estava com droga. Ela, a droga não era dela, a pessoa que estava com a droga, que também é usuário, assumiu as drogas e ela tinha, a única coisa que ela tinha era 3-rupinol. A vendedora que prefere não ser identificada visita a amiga presa por tráfico a cada 15 dias. Ela reclama das condições do presídio e diz que muitas acabam entrando no mundo das drogas para sustentar o próprio vício. Ah, você está visitando um traficante, você também é traficante. Trata a gente como se fossem as presas. Tem muita gente que acaba se envolvendo com tráfico, oportunidade de empregos. Até às vezes tem uns que são usuários e não tem como sustentar o seu vício, acaba vendendo. E não é só o tráfico de rua que leva as mulheres para a cadeia. Essa defensora pública estudou o perfil das presas em Brasília nos últimos seis anos e descobriu que levar drogas para companheiros, filhos ou parentes que estão presos é um crime recorrente entre as presas. Em 2008 e 2009 a maior causa de encarceramento das mulheres, encarceramento cautelar, eram os crimes de furto e receptação. De 2010 para cá, o Distrito Federal acompanhou a tendência nacional de ter as mulheres encarceradas em sua maior parte por tráfico de drogas. Então de 2010 a 2014 a maior causa de encarceramento cautelar de mulheres no Distrito Federal é o tráfico de drogas. A pesquisa da defensora analisou mais de 600 prisões cautelares de mulheres. Atualmente quase 90% das detentas da capital são atendidas pela defensoria pública. Com a lei de drogas aprovada em 2006, as que são primárias conseguem responder ao crime em liberdade. Todas as mulheres que foram entrevistadas e que foram presas levando droga para os estabelecimentos prisionais, elas o fizeram por uma questão financeira. Hoje se estima, pelo menos por as informações que elas nos dão, é que cada ingresso com a substância lá dentro vale em torno de 3 mil a 4 mil reais, dependendo da quantidade. A pena média da mulher presa aqui hoje no estabelecimento prisional é de 5 a 7 anos. Na maioria das vezes, quando ela chega aqui para cumprir a primeira pena, ela já chega para o reincidente. Porque ela vem, comete um crime e vai de alvará de soltura. Vem de novo, comete um crime e vai de alvará de soltura. Aí quando sai uma sentença, aí sai um monte atrás. Assim, é o meio de vida que ela tem. Lembra da Deusilene condenada por tentativa de homicídio? Hoje ela trabalha como colpeira na Fundação de Apoio ao Trabalhador Preso do DF e cumpre pena em regime aberto. Mas, durante quase dois anos, essa mulher só viu só uma vez por dia e a cela na colmeia era dividida com mais 32 presos. Por isso, valoriza a importância de poder ir e vir. Estava muito lapado na época. Tinha três camas, mais três, mais três, 12 camas. E o resto no chão, a gente dormia até na porta do banheiro na época, né? A experiência que eu passei pelo Brasil não é boa. Tchau. 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 Tchau.